Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro, deixa o like para o canal e a gente vai mostrar o segredo que tem aqui do Roblox. Todos, todos, todos. Mas se dá tempo também. Gente, olha, enfim, não é até. Primeiro, vamos trocar de roupa. Gente, é muito bonita essa roupa. Muito mesmo. Deixa eu colocar aqui do final. Coisa. Ixi Maria, tá bugando. Mas tá, gente, eu deixei... Pera, deixa eu aumentar um pouquinho, né, que pode. Um pouquinho mais. Então, espera. Aí, gente, eu não posso aumentar muito, porque não dá. Não fica estourando, vocês não dá para escutar nada. Nada que eu tô falando. Primeiro, vamos pegar esse carro. Vamos pegar essa motinha aqui. Como eu não Tenho... Ah, eu não lembro o nome. Como eu não tenho uma estrelinha, a gente compra a estrelinha, né, então vai essa motinha. Pera aí, pera aí, que tá muito baixa. Vamos lá. O que tem que parar? Opa, eu não tenho preso aqui, ó. Vamos, é... Vamos já mostrar onde fica a cadeia. A cadeia, é... É... Esconderijo da cadeia. Eu acho que vocês já sabem, né? Esconderijo da cabeça. Da... Da cadeia. Então, gente, é meio que fácil, óbvio. Ai, espera aí. Vocês entram aqui, não pegam, né? Mas a polícia vê aí o preço. A gente entra aqui, a gente sobe aqui, né, galera? Ai, meu Deus, gente. Tem que ter equilíbrio, tem. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Ai, gente, eu vou lá mesmo. E agora a gente vem aqui. Vem, vem. Gente, eu não consigo. Mas, gente, vocês podem ver que tem um esconderijo ali. É mó fácil ali. Eu não consigo lá. Consegui, gente. Olha isso. Quando você for preso, gente... Aí é só vir aqui e pular aqui. Deixa eu tirar meu moto e... Pegar ela aqui. E pronto, gente. Fugir. Agora eu vou mostrar da escola. Da escola não, gente. Ainda da escola não sei. Porque ainda não foi da escola. Mas, tranquilo. Agora vamos pro cinema, gente. Já que a gente está do hospital, então vamos pro hospital, né? Do hospital vocês sabem, né? Que vocês tudo sabem. Como é do hospital. Ou é... Da cadeia. Do hospital é o que vocês mais sabem. Ó. Do hospital tem isso daqui. Beleza. Gente. Ó. Marca isso da cabeça. Que tem isso daqui, ó. Marca isso, gente. Marca isso. Marca isso que tem na cabeça. Tá. Beleza. Aqui tem um negócio. E ali é uma lojinha. Beleza. Vamos pegar... Sai direto pra cá. Tá. Agora a gente vai pro segredo do... Não lembro. É. Ali. Dali, ó. A gente vai pegar um negócio daqui, gente. A gente vai pegar o que? Cobertinha. Mufladinha, gente. De... De pousar. A gente pega isso. Tá. Vamos pulando assim. Vai demorar uns 30 minutos. Então eu vou pousar. Porque senão não vai dar o vídeo. Gente. Depois de um ano eu cheguei. Beleza. Vocês podem ver que passa isso. Só total. E lembra, gente. Que lá do hospital tinha isso daqui. E ó. Beleza. Vou ter que passar rapidão pra não cair. Ó. Isso também parece. E do filme também parece. Ó, gente. Vamos sentar aqui. Ai, ai. Ó, gente. Valeu, meu Deus. A gente tá de ponta cabeça. Gente, ó. Parece isso que o cara virou zumbi. Não. Ó, ele tá aqui, mãe. Gente, eu dei uma pausa pra você assistir. Porque a gente tem que ter uma pausa. Mas tá. Beleza. Ai, então tem essa porta. Que não pode entrar nem apagar. Mesmo que querem. A gente vai apanhar isso aqui. E pronto. E pronto. A gente vai entrar. E olha isso, gente. Não tem nada dessa porta. Nada. Olha isso. Nada. E se pular aqui, gente. Ó, lembrando, tá? Que eu consegui entrar. Isso. Você pode ver. Isso é uma terra que a gente tá lá do fundão, né? A gente tá lá do fundão. Vamos pular. Ó. Ó, gente. Bonito. E... Gente, eu vou fazer rapidinho um truque. Rapidinho mesmo. Ah, é, gente. Eu vou fazer um truque. Vamos virar, bebê? Né, gente? Que várias pessoas estão dizendo que é verdade, verdade, verdade. Então, vamos ver. Aqui, gente. Vamos, vamos, vamos ver. Que você fica grudada aqui. Aqui, ó. Ó, você fica aqui. Gente! Deu certo. Será? Não é popular. Meu Deus. A gente não dá. Mas tá, vamos. Não deu certo. Então, aqui dá um truque. Pra se pôr, né? Gente, tem uma menina pedindo que... Vai. Meu Deus, gente. A menina pegou eu. Gente, solta eu. Aí, brigado. Tá, beleza. Agora a gente vai... É, pro... Do... Do, 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 do... Qual era a minha... Do hospital. Tem dois do hospital, gente. Duas passagens secretas do hospital. Tá passada. Não, não tá, gente. Então, gente. Ó, vamos ver. A menina não quer ser banho. Tá, beleza. Vamos jogar isso fora. Que não precisa mais disso, né? Coisinha. Vamos lá. Você pode ver que tem isso daqui. Mas a gente não vai usar, ó. Eu já tentei apanhar a escada, mas não deu, né? E a gente não vai precisar ir lá. A gente tem uma... Claro... Uma sala secretinha aqui, né? Não é, meninês. Tem uma sala secretinha. Não tem nada, né? Beleza. Não tem nada. Pula aqui, gente. Pula aqui e passa pra cá. Ó, tem esconder. Vocês sabem, tal, tal, tal. Mas vocês não sabem... Tá, beleza. Vamos ler, gente. Gente, assim, ó. Tem essa cartinha. Gente, eu já li umas 500 vezes. Né? E você... E do ano no canal também. Que faz canal. Você... É... Já leu. Tem uma cartinha azul aqui. A gente vai apertar ela. Aperta ela. E a gente vai ter que achar um dinheiro. Gente, vocês podem perceber que... Ai, meu Deus. Aí, vocês podem perceber que aqui tem o coijo. Né? Que é o chefe. E isso daqui. Como que a gente faz pra sair daqui? A gente entrou... Não, a gente não entrou aqui, né? A gente entrou aqui. E tem uma cadeirinha pititica. É... Onde está ela? Não é essa daqui, gente. Qual é, será? Eu acho que essa é a última. Essa é a última. Eu acho. Não é, gente. Qual é, será? Tá. Precure de um botão. Se a gente não acha, a gente clica aqui. E... 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 Aqui. Gente, eu quero lembrar essa daqui que a gente começou mesmo. Não tá. Qual é? Se não é... Essa não é essa. Se é essa. Essa não é a última. Não é a última. A outra última. É... Essa aqui mesmo. Gente, eu não tô conseguindo. A gente, do nada... Espera aí. A gente fica da praia. Agora, vamos comprar uma casa aqui. Que diz... A gente vai ter que usar o mesmo coisa. Como é que a gente tá? Não sei por que eu excluí, né? Olha aí. Beleza. Qual casa? A última que tem. A última que tem. E tem dois secretos. Duas coisas secretas disso. Diz que é só uma casa só. Eu fui provar e deu certo. E não tava gravando. Eu fiquei meio com raiva. Né? E deixou... Não precisa trancar. Tem esse segredinho, né, gente? Que todo mundo sabe. Que é coisa secreta. Que é pra criancinha. Beleza, gente. E agora? Põe aqui, gente. Olha isso. E agora, levando aqui. Tem uma coisa secreta aqui. Ah, não. Por que eu vou pular? Eu esqueci. Não pode, mas tá. A gente clica aqui. A gente clica aqui. E dá certo. Vocês viram que é verdade, então, né? Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Essas partes secretas que eu conheço. E do outro vídeo, eu fiz um pedacinho do secreto. Que é do... Que é do coisa lá. E eu tô cheio de esfeitinho. Tá bonitinho, né, gente? Deixa eu colocar... Não. Casa eu não quero mais. Casa. Eu vou clicar. Não quero casa. Gente, eu vou colocar guardaçãzinho. Porque eu achei muito bonitinho. Não. Pera. Eu sou o mestre dos caras. Tá. Gente, eu queria... Ai, que bonitinho da abelha. Gente, eu achei uma roupa da abelha. Esse bonitinho. Eu sou bonitinha. Olha quantos acessórios eu uso, gente. Aqui, aqui. Olha isso, gente. Quanto. Meu Deus. É muito mesmo. Muito. Né? Que eu gosto. De acessórios. Vocês sabem. Tá, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou postar um vídeo normal. Fazendo amizade. Sendo mãe. Ou sendo filha de alguém. Tipo essa aqui. Nossa, essa alta, hein, gente? Olha isso. Espero que vocês gostem, tá, gente? Eu já postei um e eu vou postar dois. Então. Gente, eu não sei se vai... Ai, gente. Eu tô muito fofa, não tô? Gente, eu vou trocar de cara. Que essa cara não tá combinando nada. Eu achei uma muito fofa, gente. Mas não sei onde que fica ela. Vamos procurar de... Como disso. Ah, gente, não. O menino churando. Ah, gente. Essa é bonitinha. Ela é bonitinha. Então tá, gente. Fui. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou deixar meu celular carregar. Vocês podem ver que meu celular tá carregando. Dá tomada. Então tchau, gente. Fui. Beijos. Tchau. Tchau.